Olá, leitores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje é dia de finalmente trazer aqui o balanço do segundo semestre de 2022 do projeto Lendo Christie. Gente, o Lendo Christie é um projeto que começou há muitos anos, quando eu decidi ler um livro de Agatha Christie por mês, porque eu voltei a ler por causa de Agatha Christie, depois de uma grande ressaca literária. E eu percebi que eu amo o jeito dela escrever, eu amo os seus mistérios, e eu quis continuar nisso, né, lendo cada vez mais Agatha Christie. E de um tempo pra cá, eu comecei a ler em ordem cronológica. E no ano passado, eu soltei um vídeo ali do primeiro semestre, de um balanço de leituras, falando os livros que eu tinha lido, os que eu tinha mais gostados, os que eu gostei menos. E agora chegou finalmente a hora de falar aí do segundo semestre, né, de tudo aquilo que eu li entre julho e dezembro da Rainha do Crime. Então, vamos lá! Em julho, eu li Morte na Mesopotâmia. Morte na Mesopotâmia foi uma experiência muito bacana de leitura por si só, porque eu li ele com a minha queridíssima amiga Glaucia, do Alegria Literária. E a Glaucia e eu, a gente tem diferenças, né, a respeito da Agatha Christie. Ela não gosta tanto de Agatha Christie, e eu sou fascinada, né, pela Rainha do Crime. E o mais legal foi o nosso contato, da gente ir conversando, né, a respeito dessa obra. E o mais interessante foi chegar na mesma conclusão, porque aqui a gente vai conhecer uma enfermeira que é contratada para ir ali junto com uma equipe para fazer uma escavação na Mesopotâmia. Porque a esposa do líder dessa escavação começou a ficar muito paranoica, tá meio surtada, ele acha que é coisa da cabeça dela, mas ela acaba relatando para essa enfermeira que há anos ela tem recebido algumas cartas ali que, basicamente, ameaçam ela de morte. E o que vai acontecer é que ela vai acabar morrendo no meio dessa escavação, onde a gente tem várias pessoas ali nesse grupo, cada uma especialista em algo diferente e que está ali por causa de um propósito diferente. E a gente vai ter o nosso queridíssimo detetive belga Hugh Poirot passando casualmente por ali e parando, né, para ajudar na investigação junto com essa enfermeira. Esse foi um livro que eu gostei do timing dele, eu acho que ele flui bem como a maior parte das obras da Agatha. Ele tem personagens interessantes, ele tem um mistério que você fica intrigado, mas ele tem algumas coisas ali que são muito Deus Ex Machina, que acontecem porque sim, que não é dito antes para a gente. Ou até mesmo tem algumas coisas aqui que acabam sendo nada críveis, que você fala assim, cara, mas como é possível que a pessoa não percebeu tal coisa? Ter isso mesmo, sabe? Um elemento que vem do nada, sem motivo. Foi uma história que eu curti, mas que eu acho que a Agatha colocou aqui coisas que não precisavam, sabe? Que ela poderia ter explorado de uma outra maneira. Então, eu acabei dando para esse livro três estrelas e meia. Em agosto, eu li Cartas na Mesa. Cartas na Mesa, a gente vai ter mais uma história com Poirot, que é meu personagem favorito. Então, para mim, isso já é um bônus. Aqui a gente vai ter o Sr. Chaitana, que está ali basicamente em uma feira, com vários artefatos utilizados por criminosos. O Poirot também está lá, eles vão começar a conversar. E o Chaitana vai falar, olha, eu, ao invés de colecionar artefatos, eu prefiro colecionar as pessoas. E aí, o Poirot fica, tipo, o quê? Aí, ele vai na minha casa, tal dia, vai ter um jantar. Lá vai ter várias pessoas e uma delas é um assassino. E aí, o Poirot fala, ok. Quando ele chegar lá, ele vai encontrar quatro pessoas desconhecidas, mas também três personagens que já são típicos nas obras da Agatha, que já apareceram antes. Como o Superintendente Battle, como o Coronel Race, como a Ariadne Oliver e como o próprio Poirot, né? E então, isso vai ser muito legal, porque a gente vai ter essa divisão de grupos em que esses quatro personagens que já apareceram em outras obras da Agatha vão jogar cartas num canto e os outros quatro desconhecidos vão jogar cartas em outro. Até que chega uma hora que todos eles vão se despedir do Sr. Chaitana e o Sr. Chaitana está morto em frente à lareira. Então, a gente vai ter aqui os nossos quatro detetives, digamos assim, tentando descobrir quem desses desconhecidos cometeu o crime. E cada um tem o seu método. E a gente vai vendo isso conforme a história vai avançando. Por exemplo, o Poirot, ele utiliza as células cinzentas. O Battle utiliza, por exemplo, da sua influência na Scotland Yard. O Race costuma utilizar mais disfarces. A Ariadne Oliver, que é basicamente um alter ego da própria Agatha Christie, que é uma escritora de mistério. Ela usa mais a intuição. Então, isso é super bacana. E ele me surpreendeu muito, esse livro. Ele vai te levando para direções que você acredita que você está no caminho certo e, de repente, não. Mas não é algo que vem do nada. Estava ali o tempo inteiro. E era óbvio. Eu me diverti demais com essa história. Eu tive um ótimo tempo, sabe? Foi um bom entretenimento. E eu acabei dando para ele quatro estrelas e meia. Em setembro, eu li Assassinato no Beco. Que é, basicamente, quatro novelas da Agatha Christie. E cada uma delas tem todo um fundo diferente. Cada um é uma história separada. Você pode ler individualmente. E eu posso dizer que não foram histórias que me surpreenderam tanto. Tem uma história que eu gostei demais. Que é sobre um homem que está ali na sua casa, na sua mansão, dando um jantar. E ele é muito rico. Só que ele acaba sendo assassinado no seu escritório. Mas está tudo fechado. Então, ninguém sabe como isso foi possível. E aí, a gente também tem o Poirot aqui para investigar. Mas ele está num papel que eu gosto bastante, quando acontece, dele ser uma figura mais paternal. De ele tentar descobrir o que está acontecendo. Não tanto com as células cinzentas. Mas, simplesmente, conversando com as pessoas. Tentando tirar a verdade delas. Para chegar numa resolução mais melancólica. Então, esse foi um conto que eu amei. Os outros, eles até têm algumas coisas interessantes. Principalmente o primeiro, que é o assassinato no Beco. Que acontece ali numa noite de 5 de novembro. Onde tem toda a questão da celebração do Guy Fawkes. E você também tem um bom plot twist. Mas, assim, foi uma história que tem os seus altos e baixos. Como ele é um livro de contos. Tem alguns que eu gostei mais. Outros que eu gostei menos. No final das contas, foi um livro ok para mim. E eu acabei dando para ele três estrelas e meia. Em outubro, eu li Dumb Witness, Poirot Perde Uma Cliente. Que livro divertidíssimo. Aqui, a gente vai ter uma senhorita muito rica, idosa. Que ela está ali com a sua família na época da Páscoa. Que foi para o seu casarão. Passaram uns dias. E todo mundo ali da família meio que está tentando tirar o dinheiro dela. Ela fala, calma, que quando eu morrer, aí vocês vão ficar com o meu dinheiro. Sabe, na herança. Não se preocupem. Só que naquela noite, ela acaba tropeçando na bolinha do cachorro dela, do Bob. E cai da escada. Ela não morre, só se machuca. Mas ela percebe que talvez não tenha sido um acidente. Que alguém ali da família deve ter arquitetado alguma coisa para matar ela. E ela escreve uma carta para o Poirot pedindo ajuda. Só que essa carta chega nas mãos do Poirot depois de alguns meses. E quando ele abre, ele decide ir para essa cidadezinha, né? Onde essa senhorita mora. Junto com seu amigo, Arthur Hastings. Para tentar desvendar, né? Ali e ajudar essa mulher para saber o que aconteceu. Só que quando ele chega lá, ele descobre que ela já morreu de causas naturais. E aí, ele acha que tem alguma coisa muito errada. Porque também teve uma questão muito importante. Que foi a mudança do testamento dela. Ela acabou deixando tudo para uma serviçal. Com quem ela nem se dava tão bem assim. Então, ele fica ali encucado. E aí, ele vai conversar com as pessoas da cidade. Que conhecem ela. Ou médicos, advogados, serviçais, família. Para tentar arrancar deles, né? A verdade. Para tentar descobrir quem talvez tenha sido o responsável por essa morte. Que não é nada natural. Gente, aqui eu me diverti demais. Porque o Hastings, ele está pistola. Ele está indignado aqui. Porque para o Poirot conseguir as informações, ele vai mentindo. Para cada pessoa, ele fala que ele é alguma coisa diferente. Ai, não. Eu sou o testamenteiro dela. Aí, vai para outro e fala assim. Ai, porque eu estou escrevendo um livro sobre a história da vida dela. E o Hastings, ele não se conforma que o Poirot, que é uma pessoa tão íntegra. E que é um detetive e tudo mais. Como que ele pode mentir? Só que todo mundo nessa história é mentiroso. Todo mundo possui uma ironia, um sarcasmo. Um humor bem ácido, sabe? E eu gostei demais dessa história. É uma história muito simples, no geral. Mas que me surpreendeu. Que eu gostei. Que eu não conseguia parar de devorar esse livro. Um livro que eu sei que muita gente não fala sobre, sabe? Tipo, fãs da Agatha não enaltecem tanto assim esse livro. Mas Poirot perdeu uma cliente. Foi uma ótima surpresa para mim. Acabei dando para ele aí cinco estrelas. Em novembro, eu li Appointment with Death, Encontro com a Morte. E, gente, esse livro, ele me lembrou muito Morte na Mesopotâmia. Eu poderia, assim, facilmente confundir os dois, tá? Porque aqui a gente vai ter uma expedição a Jerusalém. Onde a gente vai ter ali vários turistas. A gente vai ter o próprio Erquil Poirot. E a gente vai ter ali uma família. Que a matriarca, a senhora Boynton. Ela governa essa família com mãos de ferro. Você percebe que filho, filha, nora... Qualquer pessoa ali que está perto se sente intimidado por ela, sabe? Tem que fazer o que ela quer, do jeito que ela quer, a hora que ela quer. Porque senão vai ter grandes consequências. E essa senhora acaba morrendo. Então, o Poirot, ele entra ali numa coisa de investigação para tentar descobrir quem poderia ter matado ela. O motivo. E também quem seria o responsável por ter libertado, digamos assim, a família dela das mãos, né? Dessa carrasca. E foi uma história que até metade dela eu estava bem intrigada, sabe? Porque eu queria saber mais dos personagens. É muito interessante porque todos têm um álibi que condiz ali com tudo que aconteceu. E ao mesmo tempo todos têm motivos. Só que, de novo, a Agatha, ela foi para uma coisa que eu não gosto. Que é colocar elementos deus ex-máquina. Trazer uma motivação. Trazer, assim, personagens que você não tem tanta informação sobre para cometer esse crime que eu acabei não gostando tanto. Eu acho que foi um final, assim, mais preguiçoso. Comparado a tanta coisa incrível que eu já li da Agatha, sabe? Então, eu acabei dando para ele aí três estrelas e meia. Porque eu me diverti. Mas eu não acho que, ai, foi uma super história. E, por último, em dezembro, eu li É Fácil Matar. Em É Fácil Matar, a gente já começa com um princípio bem intrigante que é o Luke, que é um policial aposentado, que ele está indo para Londres, pega ali um trem e acaba se sentando numa cabine com uma senhorinha. E essa senhorinha conta para ele que ela está indo para a Scotland Yard porque na vila onde ela mora tem um serial killer. Tem alguém que está matando todo mundo. E ela sabe quem é, mas ninguém acreditaria nela se ela falasse. Por isso que ela está indo direto para a Scotland Yard. E o Luke acha que, ah, ok, deve ser, assim, né, paranoia dela. Depois de uns dias, ele lê no jornal que essa senhorinha, ela morreu antes de chegar na Scotland Yard. E ele percebe que talvez ela não fosse paranoica. Que talvez, realmente, tenha alguém matando as pessoas nessa cidade e que acabaram matando ela antes de ela chegar e denunciar. Então, ele acaba ali conversando com um amigo que tem parentes, né, que vivem nessa cidadezinha. E ele vai para lá com, né, toda uma desculpa de que ele está escrevendo sobre costumes de pequenas cidades com uma coisa mais de ocultismo e tudo mais. E vai ali fazendo a sua lista de suspeitos. Vai investigando, vai observando, vai conversando com cada pessoa para descobrir quem será que está matando as pessoas ali. Gente, esse livro, eu acho que ele começa muito bem, aí ele perde a força e aí ele chega com o final, gente. Surpreendente, maravilhoso, que inclusive apresentou para mim, na minha opinião, o maior vilão da Agatha Christie. Que até então, o meu vilão favorito estava em Assassinato no Expresso do Oriente. Não daria spoilers, mas você sabe, se você já leu. Mas aqui, a gente tem um vilão que é bem construído, que é inusitado, mas que quando ele aparece, você entende perfeitamente tudo que está acontecendo. Você entende a motivação, você entende como funciona a cabeça dessa pessoa, você entende o que está acontecendo, por que ele matou tal pessoa e tal. É incrível. Eu acabei dando para ele quatro estrelas, exatamente porque é o que eu falei. Eu acho que ele acaba se arrastando demais ali no meio, vai para uma coisa que acaba sendo maçante. Tem um romancezinho que eu achei muito clichê, que eu não comprei, que veio do nada. Mas tem, assim, o melhor vilão de Agatha Christie, na minha opinião. Bom, gente, agora falando num geral. Nesse segundo semestre do ano passado, com leituras de Agatha Christie, eu posso dizer que o livro que eu menos gostei de todos foi Assassinato no Beco, porque eu realmente achei ele, assim, com muitos altos e baixos, que foi, assim, três estrelas e meia. E o que eu mais gostei de todos foi Poirot Perde Uma Cliente, porque foi delicioso de ler. Agora, no geral, né, anualmente falando, em 2022, o livro que eu menos gostei da Agatha foi o Porquê Não Pediram a Evans. Foi uma grande decepção, porque ele começa, assim, super instigante, você quer saber o que está acontecendo, e ele vira algo tão clichê, sabe? Uma mesmice. Você perde aquele impacto do que está acontecendo, é tudo muito óbvio, sabe? Você só quer que a história termine. E eu tinha altas expectativas. Então, eu acho que o fato de eu ter gostado tão pouco dele, vem exatamente porque eu me decepcionei. Então, eu acabei dando para ele três estrelas. E a melhor leitura realmente foi Poirot Perde Uma Cliente. Foi, assim, o melhor livro que eu li da Agatha em 2022. E eu super recomendo, inclusive, se você quer ler algum livro ali da Agatha que você possa se divertir, que você possa assumir o papel de detetive e tentar descobrir o que está acontecendo, super recomendo Poirot Perde Uma Cliente. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Por favor, se você quiser continuar conversando comigo a respeito de livros, séries, filmes, se quiser ler livros da Agatha Christie comigo, não esqueça de me contatar nas minhas outras redes sociais. Por favor, curta esse vídeo porque isso ajuda muito o meu trabalho, faz com que esse vídeo e o canal cheguem a mais pessoas. Compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo. Se você já leu Agatha Christie, qual o seu livro favorito da Rainha do Crime? E, por favor, se inscreva no canal Livro em Livro se você ainda não é inscrito. E aproveite para ativar as notificações, ativar o sininho, porque toda sexta-feira e domingo tem conteúdo novo por aqui. Então, a gente se vê no vídeo que vem. Tchau! Tchau!